Nos dias 26 e 27 de dezembro, Cine Estação exibiu o filme Pauline na Praia, com sessões às 10 da manhã, às 6 da tarde e às 8 e meia da noite. No domingo, vai rolar mais uma edição do espetáculo As Pastorinhas – Os Filhos de Assis a Caminho de Belém. A apresentação acontece no Teatro Valdemar Henrique a partir das 10 da manhã. Segue até o dia 31 a exposição Arte Sesc Confluências – Belém Insular, no Sesc Boulevard. Continua até o dia 3 de janeiro a série de exposições coletivas e individuais na Casa das Onze Janelas. Os visitantes vão poder conferir trabalhos de artistas como Éder Oliveira, Roberta Carvalho, Keila Sobral, entre outros. E até o dia 26 de janeiro, fica aberta ao público a exposição Paris do Sol 400 Anos – a Belém que a gente não viu. A visitação pode ser feita de 9 da manhã às 5 da tarde no Espaço Cultural Banco do Brasil. Se inscreva no canal. Tchau, tchau